Música Nem sei quem sou Sou canoa Sem rio Nem mar Brisa na serenidade do estilo Gaivota sem asas para voar Sou fogaréu em época de frio Sou pensamento solitário Artífice sem arte para mostrar Não sou pobre nem produtário Gosto, porém, de viver e amar Quem sou eu, afinal, nesta vida Se nem sei, se sei quem eu sou De noite de dúvida Dividida Sou eu Não sei para onde vou Poema e voz de José Carlos Botinho Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau